Boa noite a todos. Boa noite, vocês me ouvem? Sim, perfeitamente. Ótimo, muito bom. Eu também os escuto. Obrigada aí por aceitar o convite, viu, Karina? Que a Joana fez. A gente não se conhece ainda, eu sou Cristina, eu estou coordenando a pós-graduação desde o ano passado. E aí a ideia desses fóruns foi a gente estudar um pouquinho com menos rigor científico para a gente trazer nossos ex-alunos como vitrine. Eu, como embriologista ativa, vejo que tem muito embriologista que passou por aqui, super conceituado. E eu acho que merecem uma vitrine e uma oportunidade de ter um contato com os novos alunos, com os alunos desse ano e recém-formados. E está muito bacana esses fóruns. Então, a gente traz pontos, contrapontos, ou, como hoje, duas metodologias distintas. E aí a gente traz a oportunidade de todos discutirem sobre o assunto. Algumas coisas mais rotineiras, outras não tanto quanto o assunto de hoje, mas que são muito importantes para os resultados que a gente tem de FIV. Hoje, a Joana que vai moderar e o fórum de vocês, e você vai abranger um tema, e o doutor Mauro Bibancos vai abranger outro tema. Eu não sei se a Joana já está presente aqui, mas a gente sempre espera pelo menos uns cinco minutinhos para dar tempo do pessoal conectar. Sim, conectar, ver se está tudo ok com o áudio, a questão do vídeo. Está perfeito. Então, está ótimo. A minha preocupação era se estaria tudo ok. Se está tudo certo, então estou mais tranquila. Gostaria de agradecer. É um prazer imenso estar aqui com vocês, relembrar o tempo da pós, que foi sensacional, foi uma experiência fantástica. Tenho tido experiências maravilhosas depois disso, então é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Agradeço muito o convite, gostei demais do convite. Muito obrigada. Perfeito, então. Meu nome é Karina, eu sou de Lajado, Rio Grande do Sul. Vocês vão notar o sotaque um pouco diferenciado do de vocês, mas vamos lá, tudo certo. E eu fiz a pós-graduação em 2019, e atualmente eu trabalho em laboratório de reprodução de suínos. Eu não estou, no momento, trabalhando com humanas, mas estou diretamente ligada a essa parte de andrologia. Bom, o meu é meio longo aqui, porque eu sou velho, entendeu? Eu fiz, a minha pós-graduação foi uma coisa sui gênesis, vamos dizer assim. Eu fiz a primeira turma, e como foi a primeira turma, eu fui aluno e professor ao mesmo tempo. Então, não tinha. Então, a gente, era eu e o Luiz, a gente resolveu fazer. Bom, vamos dar aula, porque a gente pode assistir e já tirar o título. Então, isso, não me lembro, talvez a Cristina saiba da primeira turma que foi. Eu, sei lá, longa jornada. Doutor Mauro, a gente vai entrar na vigésima turma, tá? Só para atualizar. Há 20 anos atrás, eu fiz o primeiro curso. Eu fiz mestrado em ginecologia, eu sou urologista com mestrado em ginecologia, fiz mestrado na Santa Casa de ginecologia, fiz em andrologia na Universidade de Pádua, alguns fellows pela vida aí, Bélgica, Espanha, e trabalho no Fertility, e sou adjunto da PUC de Campina. Legal, é um prazer. É um prazer estar debatendo com uma pessoa tão influente assim, então, fico até emocionada. Muito obrigada por estar debatendo com você. Doutor Carina, é que... Eu ajudo uma coisa para você. Bah, não tem nada disso, capaz. Eu adoro um capaz. Eu só vou pedir para a Jo passar você de coroço, e assim você já pode ir iniciando sua apresentação. Ó, basicamente, eu não vou, eu vou mais debater, tá? Se vocês quiserem, eu posso... Manda ver, Mauro, por favor. Assim a gente vai otimizando o tempo. Tá, e quando eu tiver que mostrar a imagem, a gente só mostra uma única imagem, né? Bom, primeiro eu queria agradecer sempre vocês, né? Vocês sempre me convidam. É um prestígio, porque talvez vocês aí, molecada, chegando, vocês não têm noção o nível dessa mulherada. Então, às vezes eu vejo... Eu vejo o pessoal falando de empoderamento. Para mim, empoderamento é isso aí. É quando a gente abaixa a cabeça para uma mulher e fala assim, puta, cara, essas meninas são boas mesmo, né? É o respeito conquistado. Todas elas são top de linha, sem exceção. Chega para debater, às vezes, um assunto com elas e o negócio vai longe, sabe? É bom você chegar bem instruído, você pode ser engolido. Então, eu agradeço demais. Toda vez vocês lembram do meu nome, tá? O que foi sugerido para mim é um tema que eu não necessariamente faço uma apologia, não que eu advogue a respeito dessa técnica, mas que dentro daquilo que os guidelines vêm apresentando, já guidelines até antigos, de 2014, existe uma insuficiência daquilo que o laboratório pode fazer quando nós temos um paciente com a fragmentação alta. Então, há muito tempo a gente vem trabalhando com essa dificuldade. Então, num dos congressos europeus, foi uma apresentação oral que eu fiz, uso de antibiótico inflamatório. No outro congresso, a gente aumentou o N e virou um posto. Os italianos usando corticoide. E as pessoas cada vez mais tentando. Aí você vai no lifestyle, você usa os antioxidantes. A verdade é que a fragmentação do DNA, ele tem uma comprovação muito maior do mal que ele pode fazer para uma fertilização in vitro ou uma técnica de reprodução assistida qualquer, do que a solução. E quando a gente, do ponto de vista talvez leigo, a gente para para pensar, para para pensar num paciente olhando isso. Você tem aquela amostra com 20 milhões de células, 50 milhões de células. É quase que incompreensível você achar que uma amostra que tem 50% de fragmentação alta, você não consegue achar os outros 50. Não é possível que num pool de 50 milhões de células, você não consiga trabalhar com 25. Claro que existe uma cascata outra, de outros parâmetros. Mas mesmo quando você vai na cascata do 4%, do 32% de motilidade, você está falando dos 200, 300 mil células. Então, é uma coisa que sempre me incomodou. Falar, cara, o laboratório não consegue achar uma dentro de 200 mil, 300 mil. Claro, que pessoas que já com dois aqui, três ali, é bastante difícil. Mas o que me chama, vamos dizer, nem minha atenção, o que me chama talvez um conformismo. Eu não consegui trabalhar com isso. Há muito tempo, tem várias teorias e kits e ideias que vão sendo formatadas. É Pix, é Max, é o microfluids, é a birefringência, é a remoção de material diretamente do testículo. Então, assim, é um problema. Nós temos um problema e a gente não consegue solucionar. Nenhuma delas, nem a minha, nem a da Karina, é certeza que a gente não vai olhar um ponto e falar faça isso, por que não? Porque ninguém tem essa certeza absoluta. Mas, me parece que as duas estão mais em voga. Por quê? Porque as demais estão meio que morrendo. Então, não é o Zymot, não é o Pix, não é... Não é. A birefringência, ela tem uma coisa que, quando eu recebi a primeira orientação lá no mestrado, há muito tempo atrás, não, há muito tempo, mas há alguns anos atrás, e eu conversei com o Garola diretamente, eu dizia assim, nossa, é o único método que usa, vamos dizer assim, o mesmo conceito da análise. Então, quando você vai para a análise da fragmentação de DNA, você pega aquela amostra, normalmente se submete a alguma coisa visual. Você usa uma tinta, você usa o SCD, SCSA, Comet Tunnel, todos têm alguma coisa visual. Então, eles não têm uma relação com hialuronidase, com magnetic activated sorting, nada disso. Ele não tem essa relação. Todas as relações de métodos de separação são muito voltadas para algum fator de maturidade e que tem uma certa relação com fragmentação do DNA. Então, por exemplo, o Pix, ele foi um método inventado estudando cúmulos. Então, a hialuronidase, ele, na verdade, ele é uma quimiotaxia. Então, ele dá norte para o espermatozoide. Mas não necessariamente ele dá baixa fragmentação. São mecanismos diferentes. Tanto que a gente sabe que não vem funcionando. Claro que existe também aquela história de se enfiar a agulha, porque ele gruda naquele negócio. Você tirar um espermatozoide que gruda naquilo lá, você tem que fazer umas 10 rezas ou danificar o espermatozoide. E todos os métodos até agora realmente utilizam alguma coisa intermediária que sugere uma fragmentação do DNA. A birefringência, não. A birefringência é um olhar direto, uma magnificação em que o DNA do núcleo serve de anteparo. Então, a refringência, o retorno dessa luz, denota que aquele material está íntegro. Então, é mais ou menos como colocar a mão assim, eu colocar a mão dessa forma. Ele vai passar, ele vai refletir. Então, o conceito era tão simples que me chamou muita atenção. As publicações que foram feitas desde então foram quase que exclusividade. Tem um único, não, que é o do Giannaroli em Firenze. Não, perdão, em Bolonha. E assim, em termos de crítica mesmo, ele foi criticado nos guidelines, ele simplesmente saiu fazendo em todo mundo. E aí ele comparou com resultados anteriores. Ele não separou, porque assim, a pessoa, quando você faz a birefringência, o ideal é que você selecionasse pessoas com alta fragmentação. Ele não fez a fragmentação e saiu fazendo. Então, o grupo selecionado dele foi medonho. Então, nessas horas, eu sempre brinco, como é bom ser europeu. Você acaba publicando. A gente não. Se a gente não tiver toda uma sequência, e de novo, eu elogio para as meninas, elas apanham demais, desde o selecionamento, a escrita, isso aqui, porque nós somos brasileiros. Então, quando elas publicam, elas têm... E elas não publicam revisão, porque a gente conhece grupos que só ficam revisão, 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 revisão. São materiais deles, são materiais novos, são materiais de ideias, de mudança de conduta. Então, muito da minha vida, eu inicio no Fertility, quando eu fui embora do Fertility, depois voltei. Eu tinha o norte ainda, o pé no Fertility, o que eu poderia mudar a minha conduta como médico? Eu sempre olhei os papers deles, as apresentações em congresso. Bom, então, a bia-infringência, eu acho que ela tem um apelo muito bom, que é o apelo das duas metodologias com a mesma ideia. E quando você vai nas meta-análises, tem uma de 2014, deixa eu ver, tem uma agora de 2020, todos eles falam no seguinte sentido. É, precisa ser melhor estudado para ser, vamos dizer, dito como bom, para ser avaliado. Ele não tem um padrão de avaliação. Ele ficou meio que esquecido. Por último, até por quem participou, e participamos do treinamento, eu, apesar de não ser alguém de laboratório, eu tive que participar do treinamento, que são coisas que acontecem engraçadas. Quando você quer fazer uma coisa, você tem que correr atrás. Eles lá na Itália não falavam inglês, e aqui em São Paulo ninguém falava italiano. Eu ficava traduzindo, e eu tive que aprender para ficar traduzindo. Eu entrei numa Copenhague, tomei os 217 cafés, e fiquei umas duas horas naquela época no Skype. Agora, não, não, faz isso. Aí eu vou traduzir. Não, pera, ela está falando isso. Agora ela está falando isso. Foi um saco, mas a gente conseguiu. Desses treinamentos, saiu já uma publicação, e saiu uma segunda... A gente terminou o paper, e está tentando publicar. A gente fez um trabalho com alta fragmentação, e que deu uma diferença estatística nos casos que a gente fez a birefringência, correlacionado com quem tinha baixa fragmentação do DNA. Então, o paciente injetado tinha alta fragmentação. O segundo trabalho foi um trabalho em que um paciente... Foi um caso relatado em que o paciente fez um azospérmico não obstrutivo, fez uma microtese. Nessa microtese, eu encontrei bastante espermatozoide ao ponto de guardar um pouquinho da amostra. Ele fez a primeira, a esposa com altíssima resposta, super jovem, 25, 26 anos, vários ovos, não teve nenhum embrião para transferir, aquela coisa típica do quarto ao quinto dia, aquilo declinado. Pegamos o segundo material, congelado, mesmo destino. Passado anos, eu conversei com ele, e falei, olha, se for uma neoploidia completa, eu não vou conseguir, mas se for uma fragmentação do DNA, talvez a gente consiga. Por quê? No conceito da fragmentação do DNA, eu tenho duas matrizes de fragmentação, a testicular e a extra-testicular. Se ele já vem, se ele vai para extra-testicular, o material testicular não seria. Então, eu estou pegando de lá, não é no pós, não é no epidídimo ou na próstata. Mas se for no testicular, talvez eu tenha uma chance. Eu reoperei, a gente encontrou, e a gente teve quatro embrões euploides com um bebê nascido. Na publicação estava um goi, mas já nasceu. Então, eu realmente sou entusiasta dessa técnica. E por último, aí já escutando as pessoas que fazem, a Ivana, a Mari e tudo, dizem o seguinte, é extremamente simples, em 20 minutos você põe na tua rotina, e depende apenas do treinamento. Claro, eu vi lá que uma das críticas no guideline recente, do ano passado, foi uma meta-análise, foi de portugueses que fizeram. Foi isso, requer um certo treinamento, você não tem um kit que exerce para você, você não põe lá e o kit faz tudo para você, que é uma tendência de muitos dos passos laboratórios, o kit meio se autorresolver. Não, ele depende do olhar da pessoa. Se eu puder só botar uma única imagem, Joana, você consegue? Eu posso, se eu fizer um share aqui, eu consigo? Já está liberado, Mauro, pode fazer. Vocês estão vendo? É que eu estava procurando mesmo. Olha, é muito simples a detecção de um para o outro, o que não refringe para aquilo que refringe. É claro que pode existir uma refrigência parcial, nem sempre é tudo tão simples, e o trabalho tenta, sempre a gente vai colocar o ótimo, ninguém vai colocar o mais ou menos. Então, eu sou muito entusiasta, a gente deve ter, eu mandei os papers para o Edson, ele está resolvendo coisas pessoais, eu mandei os papers para o Edson, todos esses que eu fiz o levantamento, e assim, eu vou conhecer, nós vamos fazer aqui para a gente, vamos fazer sim um paper, e vamos jogar isso tudo na mão dessas mulher poderosa aí, para a gente responder se funciona ou não. E aí elas vão ter que arrumar grupos, elas vão ter que... Eu sei que elas sabem que depois que eu boto um treco na cabeça, eu vou ficar cutucando, eu desço a escada umas 230 vezes lá, e fico, e aí, 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 tá? É isso, eu acho que é isso que eu queria falar, por isso que eu não quis falar, colocar tanto slide, para não ficar tão monótono. Vou deixar a Karina, Karina, vai ser um prazer agora escutar você. Foi um prazer também lhe ouvir. Então, falando um pouquinho da microfluídica, ela é, ela consiste, então, na manipulação de pequenos volumes de líquido. Esses dispositivos de microfluídica, eles possuem uns microcanais, que são capazes de explorar a tendência do espermatozoide, de migrar para determinadas superfícies. Então, a apresentação desses dispositivos de microfluídica, eles possuem um reservatório de entrada, um canal, então, onde é feita a passagem, e um reservatório de saída. Então, esse sistema, ele trabalha, ele pode trabalhar com volumes iguais, em ambos os reservatórios, então, ele não haverá fluxo, como também, ele pode trabalhar com fluxo, fluxos desiguais, onde o volume de entrada é maior que o de saída, e vice-versa. Então, quando o volume, ele fica maior, no reservatório de entrada, do que no reservatório de saída, vamos ter um fluxo direcional. Em contrapartida, se nós tivermos um volume maior no reservatório de saída, no que de entrada, nós vamos ter um fluxo invertido. Se tivermos, então, iguais, não haverá fluxo. Nós sabemos que, quando não há fluxo, os espermatozoides, eles são obrigados a fazer o nado por conta própria. Eles vão nadar sozinhos, então, eles vão ter um trabalho de fazer essa parte sozinhos. E da mesma forma que quando é feito o invertido, essa mesma força passa a ser maior, porque eles vão estar nadando contra esse fluxo. Quando é o fluxo de entrada maior que o de saída, eles acabam indo empurrados, vamos dizer assim. Então, passa a ser um pouco mais fácil. E, então, deixa eu só, aqui que eu me perdi no meu esquema. A partir, então, disso, a partir desses fluxos, sejam eles invertidos, direcionais ou sem fluxos, a gente consegue separar os melhores espermatozoides. Então, a gente consegue motilidade melhor, concentração melhor, inclusive, a fragmentação de DNA, que também ela é diminuída nas técnicas de microfluídica. A técnica também trabalha com a viscosidade, que pode ser maior ou menor, ou também tem alguns dispositivos que trabalham com duas viscosidades. Então, é uma técnica que foca mais também para essa parte diferente da comentada anteriormente. Ela também é direcionada para fragmentação de DNA, só que ela não precisa, vamos dizer assim, de um treinamento, da mesma forma que a outra precisa por precisar ter esse conhecimento. Então, ela é mais um fluxo normal, vamos dizer assim, da passagem do espermatozoide, porque ela passa a imitar, vamos dizer assim, o caminho que o espermatozoide precisa fazer até fecundar o óvulo, por exemplo. Temos várias técnicas da microfluídica, mas eu gostaria de focar na Zymot, que foi uma técnica, assim, que eu achei muito legal, bem interessante, até uma técnica nova, que, como eu comentei com vocês, como eu trabalho com essa parte de suínos, a gente não precisa fazer esse processamento. nós utilizamos todo o material e não precisamos fazer uma seleção. Hoje, isso ainda não é necessário. Então, eu puxei para nós debatermos essa técnica Zymot, porque, como eu comentei anteriormente, ela faz essa simulação do caminho que o espermatozoide precisa. então, eu achei interessante que ela tenha uma barreira de microporos, que ela foi projetada para que possam passar apenas os espermatozoides com a morfologia ideal e vão passar também apenas os espermatozoides móveis, com utilidade progressiva, sendo que o shipping, então, o dispositivo, ele possui um reservatório de entrada e um reservatório de saída, onde esses espermatozoides vão ser colocados e os progressivos imóveis vão subir até a superfície e os demais, onde não possuem motilidade ou os parados, eles vão ficar mais no fundo da placa. Então, as vantagens desta técnica, além do aumento da motilidade, além de ser um método natural, como eu comentei no início, ele vai de uma forma natural, ele não utiliza a centrífuga, que nas outras técnicas nós utilizamos, que a centrifugação ela pode causar danos na célula, causa danos de estresse, inclusive essa técnica uma das vantagens dela, é a questão da diminuição do estresse oxidativo e os baixos índices de fragmentação de DNA também foram encontrados. em relação às demais técnicas, encontrei alguns trabalhos que comentam os altos índices de euploidia. Alguns trabalhos não querem afirmar, como eu comentei, é uma técnica nova, então não se sabe exatamente todas as vantagens dela agora, hoje. mas o que se tem então é que aumenta o índice de gestação e ela é utilizada tanto para FIV quanto para ICSI e para a inseminação intrauterina. Ela não é utilizada no coito programado e é uma técnica que é mais rápida em relação às demais. A desvantagem eu penso que seja a questão do custo, porque ela tem as suas vantagens, só que acredito que a parte do custo seja um pouquinho mais alto em relação à densidade, ao swim-up, por exemplo. Então, eu gostaria de até saber de vocês no Fertility como é que vocês estão, se vocês estão utilizando se vocês têm trabalhado com essa parte, que eu acho ela extremamente interessante. Gostaria até de ouvir, saber de vocês qual é que é a opinião em relação a essa técnica, que na minha percepção ela vai facilitar bastante essa detecção da fragmentação de DNA, que temos bastante problema hoje de problema de fragmentação de DNA, abortos de repetição, então achei uma técnica bem interessante para relacionar a essa parte diretamente. Eu gostaria de saber como é que estão trabalhando, se não estão, qual a tua opinião referente a ela? Olha, como toda técnica vai ter gente achando favor e contra, tem o Yetzel, ele foi muito categórico em achar que não aumenta a taxa de gestação dele, ele achou que melhorou a qualificação dos embriões, e quando você vai no corpo do trabalho dele, a qualificação do embrião é uma coisa realmente subjetiva, que provavelmente o time-lapse você vai substituir, não sendo nada subjetivo, vai ser preto no branco pelo organodrama. Então, eu fico, quando usar a emotive eu fiz, ele sempre vem falar com a gente, essas coisas que a gente indicar, eu vou direto no conceito, dizendo assim, bom, ele é um gradiente, ele é um gradiente, você tem lá as malhas, ele seleciona um pouco melhor, ele não sempre fuga, ok, essa parte faz sentido para mim, mas por que que ele selecionaria o espermatozoide lá no núcleo, o que exatamente no núcleo teria como forma de selecionamento, por que aquele espermatozoide foi selecionado, faz sentido a motilidade, eventualmente a morfologia, mas a morfologia, ela realmente ela tem um efeito menor no resultado e ela tem um efeito menor, porque o laboratório na hora de injetar ele vai olhar um a um, ele não não é, ele pode até fazer um selecionamento um pellet, alguma coisa assim, mas na hora das meninas ela é obrigada a olhar um a um, né, então, eu não vejo conceitualmente, eu não entendi conceitualmente, então, por exemplo, quando o Pix, ele tinha uma relação, uma relação, como é que eu vou dizer assim, é, um racional, um racional, que foi a história do cúmulos, e que eles, eles achavam que, é, é, eles encontraram que o, o, o ácido hialurônico, existia uma ligação, ele fazia quimiotaxia, então, esse espermatozoide tem uma certa maturidade, ao estar maduro, ele poderia ter uma baixa fragmentação do DNA, são coisas diferentes também, mas ele tem uma relação de eu entender, pelo menos maturidade, né, então, eu sempre falei, não terá a ver maturidade com uma coisa ou outra, assim como o material testicular, ele pode ser uma troca de seis por meia dúzia, como assim, você vai lá, o próprio, o próprio agarval que apoiou isso, hoje, pisa para trás, dizendo, o material testicular, pode sim ser mais aneuploid, ele tende a ser, nos casos de, de, embriões provenientes de material testicular, você tem o maior risco de aneuploidia, então, você troca a fragmentação para aneuploidia, e por último, você não seleciona o processo testicular, só o pós-testicular, então, eu não sei o mecanismo de selecionamento, o que que ele oferta, porque ele fala assim, é melhora, melhora como? Porque ele seleciona o adiante, né, o pre-call seleciona, o swim-up seleciona, a gente sabe que nesse selecionamento, todos eles, tem o selecionamento de motilidade, e também tem o decréscimo de fragmentação, já foi feito, tem o decréscimo de fragmentação, assim como uma fragmentação muito alta, pode ter uma influência assim na motilidade, então, fora isso, eu não vejo aquele, porque a gente tem que achar aquela célula para aquele óvulo, aquela célula, a individualização, entendeu? Então, a gente não faz. Que, na verdade, é como tu comentaste, todas fazem essa seleção. Inclusive, em alguns trabalhos que eu dei uma olhada assim por cima, eles não viram uma diferença, por exemplo, da densidade de, para essa técnica, eles não viram uma diferença significativa no número de gestação. Então, não que substitua as anteriores, né, mas ela apenas seria um acréscimo, até pela questão de ter outras técnicas também que podem, a biorrefrigência também tem essa questão, pode estar relacionada à seleção nos casos dos espermatozoides com fragmentação de DNA. É mais específico. um pool de células, né? É um pool de células. Ele não fala aquele que você está pegando, precisa colocar, fazer o X naquele momento, né? Isso. É um pool de células. Que aí você teria essa resposta, entendeu? Essa resposta absoluta. Se você realmente souber que você injetou, aí você vai entender essa sequência. E é por isso que eu gosto tanto da fragmentação, ah, perdão, da biorrefrigência, que a biorrefrigência é individualizada. Aquela célula, ponto. Você pode até tentar fazer, a gente chegou a fazer espermograma com fragmentação por biorrefrigência. A Ivana chegou a fazer isso. A gente, para tentar, pega um pool de células e faz um, para, é, por biorrefrigência 20%, 30%, assim, mas a verdade que é aquela célula. Então, eu escuto muito sobre isso, vejo, mas eu vejo com muita ressalva, acho que tem uma melhoria, mas uma melhoria muito parecida com os métodos antigos. É só uma evolução das demais, né? E o que eu acho incrível das duas técnicas, né? E mais caro. E que tinha mais caro, né? Sim. Mas, doutor Mauro, da birefrigência é um filtro, né? Que a gente coloca no microscópio e o filtro pode ser usado por um tempo determinado, sendo bem utilizado, lógico, né? E o que eu acho incrível de ambas das técnicas que vocês apresentaram é que, ao contrário dos inúmeros testes que a gente tem que trabalhar, que é o que eu ia apresentar, peço desculpas pelo problema com o meu computador, eles inviabilizam a amostra. Então, tanto cometa, túnel, o próprio aloesperme que está sendo muito utilizado, né? A gente sabe que aqueles espermatozoides estão fragmentados, mas os que não estão fragmentados a gente não pode utilizar. Então, acho que a grande diferença dessas técnicas, espero que elas cresçam cada vez mais, é essa. A gente consegue viabilizar a utilização dessas amostras, a replicabilidade também vai ser grande, agora que os centros estão começando a utilizar. E acho que da Zymont, com o tempo, o custo tende a baixar, concorrentes podem lançar novas câmeras, né? Para estar ofertando para o mercado. E a gente quer a taxa de bebê em casa, porque o óspero tem aquela capacidade de corrigir os erros dos espermatozoides, mas até certo ponto. E as pacientes que procuram centros de reprodução assistida, os ósitos já estão um pouquinho mais comprometidos, né? Porque é comum a gente achar mais de 35 anos e o relógio biológico é cruel, né? Vai diminuindo os telômenos, a capacidade de correção dos ósitos, mas eu sou fascinada com as duas. Eu acharia legal combinar as duas, da microfluídica, você coletar os espermatozoides e levar para a birefrigência para refinar ainda mais, né? Aí seria perfeito, a união das duas seria realmente perfeita. Vou dizer mais, para você. Eu te leio. Nós vamos fazer a união do cúmulos que nós vamos fazer, vai sair essa pesquisa. Isso. Aí, com a bireira, aí sim, vocês vão ver. É, que eu acho que o desafio é esse, porque o ósito a gente consegue analisar as fragmentações, tudo, e ele é analisado ao longo da fertilização, são períodos curtos, mas ele vivo, e como uma sala bem maior, observa-se muito mais características. Já o espermatozoide, não. Se houver falha na protaminação, você não vai enxergar no microscópio, a gente enxerga nos testes que são realizados. Mas, mais uma vez, como a gente falou, vai inviabilizar o seu espermatozoide. Eu acho que tanto a microfluídica quanto a birefringência, acho que uma pode até complementar a outra, elas vão dar resultados, que eu acho que para frente a gente pode ver resultados muito interessantes, muito positivos para o ciclo de reprodução assistida, e é uma maneira de a gente estar refinando a parte da andrologia, que ficou um pouco para trás, dos ossos, a gente tem tanta coisa boa, dos embriões, o embrioscope, que a gente já debateu também em outros fóruns, então acho que é o começo de uma jornada que a gente está vendo. A gente vê uma constante evolução da parte da embriose, e a parte da andro acaba demorando um pouquinho mais para evoluir, mas quando a gente vê essas técnicas novas, a gente já fica bem contente, porque pelo menos eu adoro essa parte da andro, então tudo relacionado, todas as novidades da andro já me deixam bem contente. A gente fica bem contente, eu lembro também uma aula que a Cris deu do Super X, o tempo que levava para selecionar um espermatozoide, você enxerga tudo, né Cris? Aumenta muito a resolução. Na verdade, é difícil você achar um espermatozoide que não tem nenhuma alteração, né? E aí quando você considera que o vaculo é uma alteração e não deixar para lá dois, três pequenos vaculos, aí você fica, perde tempo achando um espermatozoide perfeito. Estou vendo a Kelly aqui presente, Kelly, vocês chegaram a usar o Zymot em algum momento da rotina? Ainda não, a gente ainda não conseguiu utilizar. A gente até, a gente até não deu uma plaquinha para a gente fazer um teste, mas a gente ainda não utilizou. Para quem não conhece o dispositivo, na verdade no Brasil chegou só um modelo, né? Então a gente tem um modelo para ICSI, um modelo para inseminação, um modelo para fertilização in vitro clássica, para a gente chegou um modelo só. E para quem não conhece, o Zymit é um dispositivo que faz primeiro uma pré-seleção, passa por um filtro, né? Que teoricamente ele teria seis micras de diâmetro, que seria a proposta do Kruger. Então ele filtraria, deixaria passar só os espermatozoides com o tamanho do Kruger ou os menores e aí fisiologicamente os que são menores que o Kruger não chegariam à superfície. Então essa seria a seleção por microfluídica. E fisiologicamente seriam os competentes, né? Então os espermatozoides já têm atração por superfície e aí os que sairiam lá na extremidade de saída ali seriam os fisiologicamente competentes e consequentemente com menor fragmentação de DNA, né? Birrefrigência eu tenho experiência zero, mas na rotina, no dia a dia, quando se faz X, a gente sempre usou a microfluídica de certa forma quando a gente monta as placas de X, né? Então a gente usa gotas de meios de cultivo, às vezes suplementar com proteína, mistura com PVP, todo embriologista tem aí a sua técnica para que esses espermatozoides migrem de uma forma que fique mais fácil da gente selecionar. Então a microfluídica instintivamente a gente sempre usou a favor aí para a seleção dos espermatozoides. acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui no chat. Alguém gostaria de acrescentar algo mais? Acho que não, a gente falou um pouquinho sobre as técnicas, né? Num fórum retrasado, a gente também falou um pouquinho sobre a fragmentação de DNA, debater um pouco sobre uso de antioxidante ou o TESA, as ferramentas para avaliar. Então acho que esse fórum de Andro, o outro veio para complementar um pouquinho o assunto que estava faltando é como selecionar de fato esses espermatozoides que acho que a gente vai seguir por um tempo nesse grande desafio, né? Para estar otimizando os nossos resultados. Então aqui a gente acho que só acendeu uma lampadazinha na cabeça de vocês. Eu gosto da frase que a Cris fala para guardar essa informaçãozinha no coraçãozinho de vocês porque a gente vai ver muita coisa ainda de microfluídica e de binefringência porque a gente trabalha com as células em vivo, não invabiliza a amostra e vai otimizar os nossos resultados. Futuramente assim a gente espera, né? Tota Mauro que também está pesquisando. É, vocês falaram bastante em que não otimiza as taxas de gravidez mas eu acho que os trabalhos são, tem uma tendência para a melhora nas gravidezes on-going, né? Então na evolução da gravidez e principalmente diminuição nas taxas de aborto. Então eu acho que isso já é grande prêmio para os tratamentos de fertilização em vitro. Eu acho que agora a Cris também com o embrioscope vai dar uns resultados bem legais que a gente pode acompanhar a formação dos pronúcleos do estudo ou de uma maneira mais fidedigida. É isso que eu ia falar. A gente tem uma proposta que amanhã a gente vai discutir. Nós estamos no trabalho que já foi aceito. Já está com as amostras separadas. A gente vai fazer um selecionamento com cúmulos, uma coisa meio viajante até. E a primeira etapa, claro que não vai ser ainda a injeção porque a gente não vai conseguir essa liberação do conselho de ética. A gente vai fazer o primeiro. Nós já conseguimos para fazer o teste, checar. E na sequência, se tudo ok, aí sim, a gente vai injetar já uma outra publicação. E o embrioscopo vai ser muito legal porque a gente vai ter passo a passo. Então, recentemente, eu dei uma aula que eu falei que a gente via aqueles trabalhos sobre paternal effects e tal dia, tal, tal. A gente vai começar a ter paternal effects de horário. Vai ser coisa que a gente não via porque, sei lá, vocês ligavam para a gente oito, meio-dia, dez da manhã conforme os horários que estão lá, olhava daquele jeito e ponto. Aquela foto não era um filme. A gente vai começar a ter noção exata do que aquele embrião não se desenvolveu. Porque o desenvolvimento, gravidez, a gente não explica. Está feliz, vai embora, está tudo certo. mesmo que diante de uma sorte muito grande, está tudo certo. Mas o contrário é verdadeiro. Onde que eu tenho que mexer no fator masculino ou feminino? Então, tem hora que a gente tem que mexer com masculino. É uma coisa que parece que não sai da cultura. Fala assim, só preciso ter um espermatozoide. Pô, é impressionante. Eu já estou velhinho e eu escuto isso há duzentos mil anos desde noventa e oito. Eu escuto, só precisa ter um. Putz, não, tem várias coisas que a gente está e é possível sim. Então, nós estamos, vai cair na mão de vocês aí, Cris, o restart de testículo. Nós restartamos três testículos as os pérdicos, dois com gravidez, sendo que a última nós fizemos, o primeiro foi até gravidez, eu não quis fazer, aí veio o segundo, não engravidou, eu não falei, não vamos. O terceiro, o que eu falei, não, vamos para, vamos fazer o MGS, vamos o PGTA, vamos saber que está tudo certo, está um goinho agora, então a gente vai jogar na mão de vocês. Então, assim, o testículo tem uma capacidade de recuperação e eu acho que a gente vai ter no futuro próximo muitas formuletas para trabalhar com ele. E talvez, acho que esse é o ponto mesmo de você ter, melhorar e a taxa de embriões euploides desses materiais, isso é muito importante também. Tem o caso relatado já que eu preciso fazer esse levantamento que eu me prometo toda vez, nós tivemos duas falhas, veio de outra clínica duas falhas, semi-normal, fiche altamente alterado, altamente alterado, indução, fiche normal, embrião euploide, menino nascido. Então, a gente já, eu só preciso ter a, eu já vou passar para alguém, é que eu não vou conseguir, eu preciso ter alguém que vai entrar em contato, o cara lá, pegar todos os dados, os hormônios, a gente fez uma indução legalzinha, é possível sim ter a correção, não é uma coisa do outro mundo não, é possível, só que vai ter que se atentar que é o prazo, então a gente sabe que dependendo do afã de fazer esse tratamento, você vai ter que perder, porque pelo menos três meses nós vamos precisar de gancho aí nesse tratamento. Bacana. Então, mais uma pergunta? Eu já fiz a pergunta que eu queria aqui no chat. Então, já pode beber, doutor Mauro, não muito, porque amanhã você tem que trabalhar, você sabe, tem que dar aula. Então, tá cedo agora, não, amanhã não tô na faculdade, tô ótimo, então, sete horas dá pra beber umas nove, tá tranquilo. Então, pessoal, obrigada pela presença, obrigada a Cris, obrigada a Karina por aceitar o desafio, e mais uma vez do comércio. Obrigado, parabéns. Obrigada, Joana, pelo convite. A gente que agradece a presença, né, dos nossos, todos os ex-alunos aqui, né, presentes, e os nossos alunos atuais também, pessoal, muito obrigada, e não esqueçam que a gente ainda vai ter mais um Jornal Clube, mais um fórum, vocês são todos muitíssimos convidados. A gente espera vocês no próximo, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente, boa noite a todos. Tchau,